Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar mais uma receita que faz parte da receita da torta de nozes que eu fiz pro Natal vou resolver separar principalmente esse leite de nozes porque ele vai entrar na playlist dos leites vegetais eu ainda não tinha ensinado o leite de nozes e aí eu aproveitei que eu fiz a receita da torta de nozes e agora já é mais uma receita também pra ficar na playlist dos leites vegetais agora vocês vão aprender mais um leite vegetal bom, então vejam a receita logo e daqui a pouco eu volto para fazer o leite de nozes vamos precisar de uma xícara de chá de nozes 3 xícaras de chá de água filtrada deixe as nozes de molho em água durante 8 horas após as 8 horas, descarte a água do molho e lave as nozes bata as nozes no liquidificador com as 3 xícaras de água filtrada por cerca de 2 minutos coe com a peneira ou tecido fino tipo voal está pronto o nosso delicioso leite de nozes bom, agora que vocês viram a receita vim as dicas rápidas que eu não tenho muita coisa para dizer sobre ele mas esse leite de nozes eu achei ele gostoso mas ele tem um sabor bem suave ele é quase neutro dá um saborzinho assim de leve de nozes então eu acredito que ele sirva para muita receita porque ele não vai prevalecer o sabor dele agora ele tem uma característica bem parecida com o leite de aveia só que a diferença é que ele é mais gostoso que o leite de aveia mas ele é espesso como o leite de aveia ele é um dos leitos mais grossos assim que eu vi ele é bem espesso mesmo e por isso tem que tomar cuidado na hora de fazer bolos e tortas eu perdi 2 bolos fazendo o teste porque eu não coloquei 1 xícara de água a mais eu coloquei 3 xícaras nesse você viu na receita de torta de nozes quem não viu a receita da torta de nozes clica no card ou link na descrição que aí você vai direto para o vidro da torta de nozes para fazer a torta de nozes a massa eu utilizei 3 xícaras de leite de nozes e uma de água os primeiros testes que eu fiz foram 2 bolos eu perdi os 2 porque eu coloquei só 3 xícaras de leite de nozes e não coloquei nenhuma de água e aí ele saiu super a massa não saiu fofa mas eu acho que foi a questão mesmo de não colocar mais água se eu tivesse colocado 1 xícara de água nos primeiros testes eu acho que teria saído fofinho o bolo então cuidado porque ele é um leite muito bom mas ele pode deixar seu bolo duro bom, eu fiz também um chantilly que ficou uma delícia um chantilly de leite de nozes mas ele é um chantilly super delicadinho ele tem um sabor bem levinho de nozes o que é muito bom também eu falo lá eu já liberei a receita do chantilly de leite de nozes se você quiser ver essa receita é só clicar no card ou link na descrição aqui do vídeo então eu fiz esse chantilly de leite de nozes eu achei bem interessante porque ele tem um sabor bem neutro dá pra botar em um monte de doces e não vai sobressair o sabor mas lá no vídeo que eu ensino a fazer o chantilly de leite de nozes eu entre mais em detalhes sobre isso tá bom? aí aqui na descrição tem a receita do leite de nozes no blog Katia Vegana tá? se vocês quiserem ler a receita tá bom? bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita se gostaram comentem dê um joinha compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda aproveita e se inscreva beijo e tchau, tchau 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 Tchau